Excelências, minhas senhoras e meus senhores, caros amigos, quero em primeiro lugar saudar os participantes nesta cerimónia de entrega do primeiro Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a divulgação do património cultural, que hoje decorre na Fundação Caluso de Gulbenkian, na belíssima cidade de Lisboa. Gostaria de vos dizer algumas palavras sobre Helena Vaz da Silva, uma mulher extraordinária, que tive o prazer de conhecer pessoalmente. Inteligente, determinada, uma mulher de pensamento e de ação, uma pessoa generosa e corajosa. Cultura vastíssima, sempre valorizando o passado, mas sempre aberta ao futuro. Era uma mulher preocupada com a preservação da nossa memória histórica e do nosso património cultural e também uma entusiasta da mudança, da criatividade, da inovação. Helena Vaz da Silva era também uma manista, uma mulher de convicções e empenhada tanto na defesa dos valores que estão na base da Constituição Europeia, como a liberdade, a democracia, o respeito pela dignidade humana, como no projeto europeu, quer no Parlamento Europeu, quer no seu trabalho na Europa Nostra. Este empenho europeu que Denis de Rougemont ilustrou na perfeição quando disse Europa ou é uma cultura ou não existe. Europa Nostra, o Centro Nacional de Cultura, instituição que representa a Europa Nostra em Portugal e o Clube Português de Imprensa, prestam hoje uma bela homenagem a Helena Vaz da Silva ao atribuir o prémio que tem o seu nome e que perpetua a sua memória e a sua ação de europeísta convicta. Penso que Helena Vaz da Silva aprovaria a escolha do júri, que recaiu sobre um grande escritor italiano, que é também um grande viajante europeu e um defensor do património europeu. Para Cláudio Magris, a minha grande admiração e calorosas felicitações por este prémio. Chers amigos, Disserner um prix Helena Vaz da Silva, cê nos lembranças de nos racines comunes, de nosso território europeu. Cê também nos chamar a pensar outra, alors que nós nos trouvamos literalmente à la pliure de la page entre uma época revolu e um futuro a construir. Nós vivemos uma de essas períodas onde a mais que jamais necessário de questionneiros, de desfricheurs, d'éclareurs. Cê é um tempo de incertitude e de dúvida exacerbada por uma crise econômica, financeira e social. Para muitos, essa período se traduz para uma forma de desencantamento do mundo e, em Europa, mais precisamente, para um certo desencantamento à l'égard da União Europeia. Cê é por que eu souhaito que a Commission Europeia se engajou com os homens e mulheres de cultura do nosso projeto de novo razão nativo para a Europa. A União Europeia, ela, resta fundamentalmente um projeto báti sobre a paz e a reconciliação, a democracia e a dignidade humana. Mas a Europa de 2013 é muito diferente do que ela foi no passado, especialmente a Europa de 1914. Então, há um século, quando ela foi dividida pela Primeira Guerra Mundial. A Europa que teve uma guerra. Mas ela é também diferente do que nós tínhamos em 1957, quando nós começamos esse projeto de integração europeia com a comunidade econômica europeia, ou em 1989, quando nós assistimos ao início da reunificação europeia. Nós temos de grandes problemas em Europa hoje. Mas nós não deveríamos não esquecer que a paz se instalou em um continente longu tempo devastado por guerras. A reunificação europeia l'a levado sobre as vieiras divisões. L'aspiration dos povos europeus à seus direitos fundamentais para a liberdade e a justiça foi mais forte que a pressão e a humilidade. Essa Europa se realizou em uma destina que é uma destina que é uma destina que é compartilhada, onde a diversidade e a unidade são às vezes legítimos e reconnus. A seu propósito, rappelamos-nos o prix Nobel da Paix que a União Europeia recebeu l'année passada. É isso que o Comitê Nobel da Paix a querido saluer quando ele disse a a União Europeia precisamente esse prestigioso prix. E se nós devemos ficar vigilantes para preservar esse território, nós devemos também nos adaptar a um mundo em plena de mudança. É todos juntos, em tantos europeus, que nós podemos melhor fazer face a esse novo mundo. E o pior dos nos ennemis, eu acho, seria o indiferença. O indiferença face à Europa. A ideia de que tudo é acquis, a ideia de que a paz, a democracia e a liberdade são aquises para sempre. A ideia de que não é trabalhar cada dia para melhorar as valores que são as outras. A ideia da construção europeia. Muito obrigado pela sua atenção e meu avô, por todo o seu trabalho. Obrigado.